Vêm as cerimônias que acontecem de maneiras periódicas, que são pequenas caixinhas de tempo, né, dentro do Scrum, que a gente chama. Então a gente começa com o primeiro que é a Daily, é uma reunião diária, ela acontece todo dia, num horário específico, e ela dura 15 minutos. É basicamente uma reunião estratégica, o time reúne, pega e fala, olha, eu fiz isso, eu vou fazer isso, eu tô sendo pedido por isso. Basicamente é isso. Aí a gente tem o Sprint Plan, que é uma reunião de planejamento, onde todo o time senta, planeja para poder passar o tempo do Sprint completo. Então o time todo senta, avalia todas as tarefas que têm que ser feitas, que foram elencadas por quem quer que seja quem elencou essas tarefas, e aí o time pega e fala, não, eu vou fazer essa, olha, essa, essa aqui, e o time pega e planeja como é que vai ser o Sprint. E aí tem o Review, que é basicamente a revisão de tudo que aconteceu, então, tipo, tudo aquilo que o time elencou durante o Sprint Plan, que é o planejamento, lá na revisão, no Sprint Review, que acontece lá no final do Sprint, o time todo senta, reúne, e aí eles revisam tudo que ficou pronto daquela tarefa que eles elencaram do planejamento. E a retrospectiva é a lavação de roupa suja, onde o time senta, reúne, fala tudo que foi ruim, tudo que foi bom, e aí eles tentam, é uma reunião de melhoramento contínuo, né, tipo, o time senta, lava a roupa suja e constrói algo de bom a partir daqui, ó. Hum, boa. É isso. Quando fala de Sprint, obrigatoriamente tem que durar uma semana, pode durar duas? Não, pode durar duas, três, um mês no máximo. Tá, legal. Depende do time. É uma convenção, então, galera, e Sprint nada mais é do que esses ciclos, né, esses ciclos de jornadas que começam ali com a Sprint Plan, terminam com a Sprint Review e a lavação de roupa suja, e no meio disso tudo tem as deles para garantir que a gente está no caminho certo. Exatamente. É isso. Exatamente. 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 Exatamente.